Bom dia a todos, a presidenta Dilma Rousseff viaja hoje para Poços de Caldas, no sul de Minas, para participar da cerimônia de entrega de 147 máquinas a 115 municípios mineiros. A ação faz parte do PAC-2 e tem como objetivo a recuperação e construção de estradas vicinais e barragens. Em seguida, a presidenta vai para a capital do estado, Belo Horizonte, onde participa da abertura do encontro estadual do Partido dos Trabalhadores, previsto para começar às 7 horas da noite. O retorno à Brasília está programado para às 11h45 da noite. E em comemoração ao Dia Mundial Sem Tabaco, que acontece amanhã, a Anvisa apresenta hoje em Brasília um balanço sobre os preços e impostos dos cigarros comercializados no país. O evento acontece a partir das 10 horas da manhã e conta com a participação da Organização Mundial de Saúde e da Organização Pan-Americana de Saúde, que vão também apresentar um estudo sobre o tabagismo em 20 países, incluindo o Brasil. Carolina Rocha, direto do Planalto. Legenda Adriana Zanotto